Obrigado, prazer é nosso. Professor, bom, nos últimos dias aí a gente tem visto aí repercussões, né, tem repercutido várias questões aí da guerra, e uma delas é o papel de outros países aí nesse conflito, né, por exemplo, o ex-chanceler alemã, Angela Merkel, em sua primeira aparição pública aí, desde que deixou o cargo, foi criticada, ela foi criticada, inclusive, desde o início da invasão russa aí da Ucrânia, devido à proximidade com Moscou, e ela disse aí nessa afirmação que já sabia que Putin queria destruir a Europa. Ela ainda afirmou que não conseguiu realizar uma iniciativa europeia para trazer o presidente russo, Vladimir Putin, de volta à mesa das negociações. Diz que tentou, mas que não conseguiu. Essas declarações tiveram repercussão negativa na opinião do senhor? Sim, sim. Isso demonstra a complexidade que são as relações internacionais. Ela se posicionou depois de um bom tempo de que já havia o conflito ocorrendo, existem aproximações entre países, entre líderes, que, de fato, comprometem a postura pública de determinados países, e tudo isso, eu acredito que é exatamente o reflexo dessa complexidade de que o mundo é hoje. Porque a guerra, ela é multifatorial, ela impacta na vida das pessoas, em questões humanitárias, mas impacta também na produção global, como foi dito anteriormente aqui na questão dos alimentos, tem um impacto no sistema financeiro global. O mundo hoje é muito interconectado e complexo. Então, é muito mais necessário para que esses líderes tenham cautela no momento de se posicionar em relação a esse tipo de conflito.